Bom, já estamos aí no final de 2018, né? E até agora eu não sei se tá acabando o ano Ou se o ano tá acabando comigo Será que esse ano horrível não termina nunca? Nós nunca perdemos um ano antes E eu quero ficar cego se vamos perder no meu topo Bom, já estamos aí no final de 2018, né? E até agora eu não sei se tá acabando o ano Ou se o ano tá acabando comigo Bom, já estamos aí no final de 2018, né? E até agora eu não sei se tá acabando Ou se o ano tá acabando comigo De novo 3, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 Será que esse ano horrível não termina nunca? Nós nunca perdemos um ano antes E eu quero ficar cego se vamos perder no meu topo Se eu não sei se tá acabando comigo Será que esse ano horrível não termina nunca? Nós nunca perdemos um ano antes E eu quero ficar cego se vamos perder no meu turno 7, 5, 3, 2, 1 Eu quero ficar cego se vamos perder no meu turno Eu quero ficar cego se vamos perder no meu turno Seis, quatro, oito, 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 oito. Será que esse ano horrível não termina nunca? Esse ano tá acabando comigo. Tá difícil, tá complicado.